Olá, está começando agora o Agro Record. Eu já estava com saudade de falar com você sobre as notícias do campo. Fique com a gente. Em Bela Vista de Goiás, um grupo de amigos se reúne há 22 anos para fazer um trabalho voluntário um tanto diferente. É que eles se juntam uma vez ao ano para fazer um mutirão de roçagem. E a repórter Manuela Queiroz também colocou a mão na massa e ajudou na lida. A coisa boa é roça. Aquele silêncio, cheirinho de mato. Mas e cuidar do mato? Essa parte é ruim, né? Não para essa turma. Os amigos gostam tanto disso que até roçar mato vira festa. Tem lógica? É isso mesmo. Esse grupo de amigos se encontrou para fazer um mutirão de roçagem. O serviço é pesado. Mas aqui não tem tempo ruim. Enquanto vocês estão ali, não tem tempo ruim, né? Não, não. Divertindo. Esquece de todos os problemas, né? Quer dizer que sua terapia é vir aqui e roçar o mato, é? Essa terapia está pesada. E a risada, gente, não sai dele não. É sempre assim no bom humor? Sempre assim. Graças a Deus. Vai lá para essa terapia, então. Uma amizade dessa vale ouro. Imagina só um amigo te chamar. Vamos ali roçar o mato? Não é para qualquer um, né? O Ronaldo, que é o idealizador do mutirão, conta que viu esse exemplo dentro de casa. Meu pai também sempre gostava de ajudar o próximo, né? Porque ele viveu a vida praticamente toda na roça. Então sempre, quando tinha alguém com dificuldade de aperto de trabalho, às vezes tinha problema de saúde, que não tinha condição de tocar o serviço, era convidado a fazer esse tipo de mutirão aqui que a gente está fazendo para ajudar o próximo. Então, vamos embora trabalhar. Pausa só para amolar a foice. Percebe que não está cortando direito? É hora de amolar? É hora de amolar. Um fio na foice vai ficar bem... E aí? Agora vem cá. E depois que amolou, o serviço rende? E já que a foice do João Batista está amoladinha, deixa eu ver se esse serviço é difícil mesmo. Você está na chuva, é para molhar. Então vamos lá. Ai, meu Deus. João, eu nunca fiz isso na vida, gente. Eu preciso admitir. Como é que eu seguro isso aqui? Para qualquer lado? Não, só do lado direitinho. O professor não falou que eu corto. Corta para os dois lados, ele disse isso. Olha, vai trazer. Vamos lá. Aí eu saio procurando onde tem um mato mais alto. Olha lá, tem um raminho ali. Olha lá, tem um ramo para cortar. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Hoje foi! Está vendo? Rapaz, o menino é bom de golpe mesmo. Isso aqui extravasa. Se você estiver com raiva, você vai... Eu já estou cansada já. Vamos lá. Gênero é fácil. Não. Serviço aqui, ó. Estou tirando de letra. Só que é o seguinte, ó. A hora que a gente olha lá para frente, ainda tem escampado inteiro. Ai, ai, ai. Acho que eu vou ter muito crédito depois. Parece fácil, mas é muito pesado. As mãos sofrem, as costas doem, o suor escorre. Haja água para refrescar. Ou pinga para dar aquele embalo. Vira um copinho e segue o bairro. Agora, eu quero falar com esse aqui, ó. O Zé Mauro, que é o dono da fazenda. Ou seja, você que está ganhando um presente aqui hoje. Isso. Está pingando, gente. Olha aqui. O dono também trabalha, né? Tem que trabalhar. E muito. E muito. Tem que puxar a turma. Agora, o Zé Mauro. É uma área grande aqui hoje. Quanto vocês estão roçando aqui hoje? Tamanho aqui. É mais ou menos uns 10 alquiles. Se você fosse pagar para alguém fazer esse serviço aqui, ia sair caro. Uma nota boa. O que você acha que você ia gastar? Ah, uns 6 mil reais. Para fazer o serviço que os amigos estão fazendo. Os amigos estão fazendo. Lá está a sede. Lá está a sede. Preparando o almoço. Só que até chegar lá... Já tem. Muito chão para descer. Bom, eu já escapei da turma de lá, que eu cansei do trabalho. E eu vim aqui agora para saber o que está esperando por aquela turma que está lá roçando todo aquele mato. A dona Cleusa é a dona da casa. Isso aqui, dona Cleusa, já foi o banquete do café da manhã. Do café da manhã, que a gente preparou desde as 4 da manhã. Acordou de madrugada. De madrugada. Preparou. Tirou o leite da vaca também hoje? Tirou o leite, já sei, biscoito, quentinho na hora. Que delícia. Isso aqui foi aquele reforço para eles poderem ir trabalhar. Para poderem ir para o pasto roçar. Agora a gente está achando assim, está vendo que está esse lenço todo aqui? Lá dentro tem movimento, não tem? Que eu já ouvi e já estou sentindo o cheiro. É o almoço que a gente está preparando. Vamos lá ver? Vamos. O que essa turma vai ganhar de almoço? Arroz. Licença, deixa eu ver aqui. Frango. O cheiro, gente, está uma delícia. Carne de coco. Aqui já tem... E é panelona, porque é muita gente, né? Aqui uma carninha de porco. Olha o tanto. A carne de porco. O frango. Olha o frango, gente. E olha o tanto de mulher reunida aqui. Olha o tanto de mulher me auxiliando aqui na cozinha. É, porque afinal de contas você viu um banquete texto de ajuda, né, dona Cleusa? Almôndegas, carne de porco, fritinha dali. E a Valdete, a esposa do Ronaldo, que foi o idealizador disso tudo. Você acompanha desde o primeiro? Desde o primeiro. Muitos anos já. Se eu não estou enganada, é o 22º mutirão. Já fez roçagem de pastos, já fizeram casa, reboco de casa, cimento de casa. A carne já está dourando, sinal de que a turma está chegando. E agora é hora de comemorar o serviço concluído e a amizade. Para completar a festa, música boa e muita dança. Porém, minha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Bora! Que coisa boa! Ah não, Manoela, que gracinha você com essa foice, essa mão fininha, Manoela. Que coisa mais bonita! Mas a gente aprende tantas lições, né, quando vai para o campo para gravar essas matérias. Você vê que o serviço é pesado, mas eles fazem com que isso se torne mais leve, né? Essa amizade, essa generosidade que tem no campo é uma coisa que é ímpar. Um beijo grande para vocês, viu? E chama a gente, a gente vai de novo mostrar mais mutirões desse aí, viu? Deixa a gente dar uma olhada agora aqui no nosso WhatsApp, Dia das Mães. O que a gente tem aqui de mensagem? A Rafa Carvela. Oi, Rafinha! Neste Dia das Mães, eu quero parabenizar a Dona Carmen, que criou os quatro filhos na Fazenda Recanto do Lucas em Trindade. Mulher guerreira e que deixou a carreira profissional para ser mãe e se dedicar ao campo. A Rafa trabalha aqui com a gente, que bacana! Olha só! Aqui está a Rafinha, nossa colega de trabalho com a família toda. Um beijo grande! Feliz Dia das Mães para a sua mamãe aí, Rafa! Quem mais? A Leila. Essa é a Dona Hermínia Francisca dos Santos, minha mãe! Cadê a foto dela? Olha só a Dona Hermínia! Que bacana, né, gente? Ela falou com orgulho a mensagem dela, a gente sente que ela é muito orgulhosa da mãe. O Arthur disse o seguinte, Essa é minha mãe, a Fátima Eterna, que a vida nos presenteia com pessoas maravilhosas como você, que ensinam pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional. Moramos em Piracanjuba. Deixa eu ver a foto. Olha, Arthur, que mãe jovem, bonita! Sorrisão bonito! Feliz Dia das Mães para vocês aí, viu? Daqui a pouco tem mais mensagens também, viu, gente? Daqui a pouco, no AgroRecord, tem uma reportagem especial. É uma homenagem às mães que criaram seus filhos no campo. Mães que moram e trabalham na roça. É daqui a pouquinho. Nossa, assim já lembro da minha mãe também, viu, gente? Nós vamos agora para a nossa cotação da semana. Bora aqui ver como é que está o mercado? A soja balcão está no preço médio. Saca de 60 quilos em Rio Verde, R$ 61,86. Em Acreúna, R$ 61. A variação negativa em 0,03%. Tem estrangeiro de olho nas técnicas goianas de melhoramento de gado e produção de mogno africano. Um grupo de colombianos esteve aqui em Goiás para conhecer os métodos usados pelos nossos produtores. Vamos ver. Os colombianos acompanharam com olhares atentos a apresentação sobre melhoramento genético de gado das raças zebuínos na Expo Park, em Umas. O mais interessante para nós é buscar novas alternativas, porque a Colômbia tem muitas coisas que adotar ou adaptar melhor do Brasil. Wagner Miranda trabalha com melhoramento genético bovino e comercializa sêmen e matrizes. Atualmente tem 600 cabeças de gado melhoradas geneticamente. Nenhum animal é perfeito. Se ela tem um dado zootécnico que deixa um pouquinho a desejar, você acasala ela com um reprodutor, com um touro, que tenha um grande diferencial em qualidade naquele aspecto que a matriz deixou a desejar. O grupo de colombianos também conheceu essa plantação de mogno africano, uma árvore bem alta de onde é tirada uma das principais madeiras nobres cultivadas no Brasil. Em uma área de 8 hectares, 5 mil mudas foram plantadas. Na imensidão também existem duas espécies caia. As duas pedem climas diferentes, demandas hídricas diferentes, então elas são espécies primas, mas que têm características e finalidades distintas. Então a gente vai colocar às vezes o caivarensis num solo que tem um pouquinho mais de fertilidade, a questão hídrica é bem mais desenvolvida. E o caio senegalense a gente pode trabalhar em um local que às vezes tem um déficit hídrico maior. A seleção das mudas é criteriosa. Acontece a partir do padrão estético das árvores e das sementes. Esse processo acontece a cada 8 anos, depois que a muda é plantada, chamada de primeiro corte. A propriedade é protegida pela patrulha rural georreferenciada da Polícia Militar do Estado. Desde a implantação, há dois anos, o número de roubos em propriedades rurais caiu cerca de 60%. Estamos fazendo o caminho certo nesse quesito de patrulha rural georreferenciada. Foi lançado recentemente um plano nacional de segurança para o campo do Ministério da Justiça e esse plano teve como norte o modelo que nós estamos adotando. E agora é o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. A peste suína africana já contaminou um milhão de porcos na China. Por causa disso, em abril, o Brasil vendeu 44% mais carne de porco em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto hoje é a Samanta Andrade. Ela é coordenadora técnica do Senar Goiás. Bem-vinda, viu, Samanta? Obrigada. Esse é um motivo de preocupação para muitos produtores. Eu quero que você explique para a gente a relação dessa doença na China com o aumento da venda de carne de porco aqui no Brasil. Então, a China é o maior produtor e o maior consumidor dessa carne, da carne suína. Uma vez que o rebanho dela está sendo dizimado, isso pode chegar a um impacto de 200 milhões de cabeças de suíno, já que a China é responsável por mais de 50% do rebanho do mundo, ela vai demandar alimentar a população dela com essa carne. E o Brasil, assim como Estados Unidos e outros mercados, é um mercado que pode vender essa carne. Ou seja, há um aumento dessa venda e a gente pode se aproveitar desse momento. Agora, como é que isso afeta o consumidor de carne, o consumo de carne aqui no Brasil, de carne suína? Já está acontecendo nos Estados Unidos, em que é um dos mercados que aumentou a venda, uma venda com um preço um pouco maior nesse momento em que a demanda é mais alta. Os Estados Unidos hoje já tem um preço mais alto para o mercado interno, visto que a carne foi totalmente direcionada para o mercado externo. E isso pode acontecer no Brasil, uma vez que o Brasil pode se aproveitar desse momento e vender essa carne para a China, alimentar esse nicho e assim ficar talvez com uma quantidade menor no mercado interno, aumentando aí o preço para o consumidor dessa proteína animal. E isso deixa os nossos produtores em estado de alerta, né? O que esses produtores podem fazer para que essa doença não chegue no Brasil? E como é que o Senar faz para poder auxiliar esse produtor? Quando se trata de qualquer doença, a prevenção, o planejamento é a melhor estratégia. E o Senar Goiás conta com diversos treinamentos, cursos, palestras, eventos que a gente participa, como apoio, como organizadores, no que tange a sanidade suína, o manejo suíno, a produção, reprodução. Então o Senar Goiás se encontra disponível para fornecer essas informações e essas qualificações a fim de que o produtor esteja mais bem preparado, tanto para se manter nesse mercado, com as oscilações tanto para cima quanto para baixo, quanto para se prevenir. Não só quanto a essa doença, mas quanto às outras. Certo. E isso gera muitas dúvidas para os produtores, né? O Senar Goiás também pode tirar essas dúvidas? Como é que o produtor faz para sanar essas dúvidas e entrar em contato com vocês? Olha, a gente está aqui na sede em Goiânia, né? Nosso telefone é o 3412 2700. Pode repetir? 3412 2700. Temos veterinários, agrônomos, né? A gente está sempre à disposição. Temos um grande parceiro que é a FAEG, com a representatividade do produtor no sistema, no que tange ao agronegócio. E a gente está sempre à disposição para qualquer tipo de atendimento, seja no interior, seja aqui em Goiânia. Muito obrigada, Samanta. De nada. Gente, esse foi o quadro Senar Goiás, do campo, a cidade. E no próximo bloco eu vou mostrar para você que pecuaristas de Silvânia investiram em tecnologia e conseguiram aumentar a produção de leite. É já, já. Já voltamos com o AgroRecord. Gente, uma fazenda no município de Silvânia conseguiu aumentar a produção de leite depois de investir em tecnologia. A ousadia do filho e a experiência do pai estão gerando ótimos resultados. Eu fui até essa fazenda e mostro tudo para você agora. Em Goiás, o campo é palco de tecnologia e inovação. O mesmo número de animais a gente produz 50% a mais. Os animais produziam em torno de 23 litros e hoje está produzindo 32 litros. Então, são 9 litros a mais por animal dia hoje dentro da fazenda. Para todo esse volume de leite produzido aqui, é preciso acordar bem cedo. Antes das 4 da manhã, a ordenha já está em pleno funcionamento. O que mudou aqui para você em relação ao campo, em relação à tecnologia e em relação a leite? Quando eu cheguei, era quase 10 anos, tinha 170 animais. Aí você pensa a evolução desses anos para cá, né? E a diferença, a gente era outra ordenha, menos, não tinha tecnologia como hoje, né? Não tinha os barracões que tem hoje para produzir leite. São quantos turnos aqui? São 3 turnos. São 3 turnos e esses 600 animais passam essas 3 vezes aqui? 3 vezes. Vamos dizer que são 1.800 animais passando dentro dessa ordenha por dia. É muita coisa para pensar, né? É, um pouquinho. Hoje, eu chego lá dentro, dentro do computador, eu sei tudo o que o animal está produzindo. E essa informação, ela está num chip que está no animal? Está no chip, está dentro do rumen do animal. Esse 11.9 aqui é o quê? Esse é o peso. Isso é a produção que ela deu agora, nessa ordenha. Isso vai somar com mais duas ordenhas e eu vou ter o número fechando no final, no turno da noite, vou fechar o peso de leite que esse animal deu. Eu nem imaginava, né? Eu não imaginava, né? Que um dia eu podia estar aqui ordenhando. Aí, eles deram a oportunidade, eu aproveitei e estou indo. Que hora você acorda, Vera? Hoje eu acordei às três e meia. Como um café? Traz o café e já começa. E o leite não falta, né? É, não falta. Até um subsolo foi construído para garantir, através de testes severos, a qualidade do leite que sai daqui. Que aqui é feita a coleta individual para análise de CCS, de cultura, onde aqui um funcionário sozinho, ele tem como fazer toda essa coleta. Toda essa tecnologia que o senhor tem investido aqui ao longo dos últimos anos é um controle rigoroso de qualidade. É, a gente vem preparando há muitos anos, né? Para que a gente possa ter um leite de boa qualidade. Eu acho que é um produto nobre, não tem como a gente pensar, principalmente, em exportação, se nós não tivermos leite de boa qualidade. Então, a gente está preparando para o futuro. Nobreza mesmo é como esses animais são tratados por aqui. Existe um nutricionista que define dieta balanceada pela lactação que esse animal está dando. A areia, para ela deitar, é renovada uma vez por semana, reposta. E, além de tudo, eu tenho um veterinário hoje integral dentro da fazenda, olhando se tem algum tipo de doença. Tem enfermaria que é tratado para esse animal poder ter sua saúde da melhor forma possível. Será que em meio a tanto trabalho, dá tempo da gente parar e tomar um cafezinho sem perder o controle desse rebanho? A gente acompanhou o primeiro turno dele, que são três turnos, né? Para ordenhar aqui o gado, as vacas, né? E agora a gente já tem um balanço nesse horário? A gente já consegue ter aqui uma avaliação. Já passou aqui, ó. Tem 35 minutos que ele terminou e a gente já consegue ter uma avaliação aqui. A gente vai te mostrar agora. Esse aplicativo é bastante interessante porque o Danilo tem todas as informações que ele precisa sobre esse primeiro turno, sobre esses animais. A gente consegue compreender agora, 35 minutos depois que terminou lá de ordenhar, Danilo, o que você tem aí na sua mão? Aqui é uma tela onde mostra todos os animais e a gente consegue resumidamente ver quantos dias que esse animal está em lactação, qual a produção média. Todo o leite que é produzido aqui precisa ser armazenado com temperatura controlada. Esse leite acabou de chegar e ele está com 7 graus. Mas geralmente, no ideal, a temperatura dele ser entregue é a 3 graus. Isso faz parte do controle de qualidade. Ousadia e planejamento do filho, unidos com a experiência do pai, que fazem com que essa engrenagem funcione. Nós estamos com um modelo aqui hoje de sucesso. A gente está vendo o empenho do Danilo que veio voluntariamente. Ele não foi colocado aqui. Ele veio porque também gosta e viu que o negócio tinha como crescer. E ele assumiu e esse negócio tem dado certo. Então, assim, eu aconselho aos amigos, às pessoas que estão no negócio que eu acho que o mais importante do negócio é você trazer a família e os filhos para que esse negócio tenha continuidade. Eita que nós acordamos cedo, gente, para fazer essa matéria. Que beleza, né? Ver esse progresso todo no campo de tecnologia. Começou a temporada de pecuária e rodeios em Goiás. Esse fim de semana é a vez do Aparecida é Show. Mais de 200 mil pessoas devem passar lá pela festa. O público não paga nada e tem muita diversão. Podem assistir disputas acirradas no rodeio. 27 peões disputam 15 mil reais. E tem também grandes shows sertanejos. Olha só o Gustavo Lima aí. Grande público, né, gente? Passa por essas festas aí, movimenta, né? Movimenta a economia. E é lógico que os shows artísticos também levam muitas pessoas para ver e a gente acaba que pode acompanhar. Boa sorte para os peões aí. Vamos ver aqui o que tem mais nessa semana. Nossa agenda, nossos cursos. Vamos ver o que a gente tem. Tem curso do Senar lá em Urutaí, Suíno Cultura, do dia 14 até o dia 16. As inscrições estão abertas. Tem mais informações aí no Sindicato Rural de Urutaí. É mais que a gente tem essa semana. Tem curso no Senar daqui de Goiânia, Paisagismo, do dia 16 até o dia 18. As inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no sistema faeg.com.br. Entra no site que você pode encontrar outras opções de cursos também. No próximo bloco, tem uma reportagem especial em homenagem às mães que moram e criaram seus filhos na zona rural ou trabalham no campo. É daqui a pouco. A gente mostra para você. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Nesse programa, a gente deixa todo o nosso carinho, né? Abraço carinhoso para as mamães que acompanham a gente aqui também. Gente, na próxima sexta-feira, começa a pecuária de Goiânia e vai até o dia 26 de maio. No dia 15, já começa a chegada dos animais. São mais de 140 expositores esse ano. Nos 10 dias de festa, serão realizados julgamentos e leilões de animais, palestras, congressos técnicos. Os negócios deverão ultrapassar 200 milhões de reais. E tem também os grandes shows setanejos que atraem multidões para a nossa festa, né? E agora você vai saber tudo o que vai rolar na tela da Record TV Goiás hoje. É domingo, galera. Domingo, minha gente. Dia de curtir a família, dia de aproveitar o melhor que a Record TV preparou para você. Enquanto a Juliana Pertini te mostra o que acontece no campo com o AgroRecord, eu daqui do meu sofá conto o que te espera na nossa tela daqui a pouco. Olha só, ao meio-dia e 45, Geraldo Luiz, nosso contador de histórias, chega na tela da Record TV para emocionar, divertir com o Domingo Show. E a cada domingo você acompanha histórias emocionantes de personagens da vida real. Olha só. O menino está preso ao corpo de uma criança. Neste domingo, meio-dia e 45, a emocionante história do homem que não cresceu. Pessoal, fazer a burra comigo. Domingo Show. Eu vim trazer quatro presentes para você. E às 15h45 não tem para ninguém, só para ele, nosso Rodrigo Faro. Chega talentoso, irreverente e divertido para animar o seu domingo com a Hora do Faro. Embarque com a gente nessa viagem. 7h45 da noite é hora da sua revista eletrônica com o Domingo Espetacular, trazendo o panorama geral dos fatos que marcaram a semana e os quadros para levar o melhor conteúdo para os nossos telespectadores. A história do homem que provou na justiça a inocência do filho. Ele investigou tudo por conta própria. O bebê que muda a história da realeza britânica. É afrodescendente e a mãe é americana. E a invasão dos patinetes. Solução ou problema? É domingo, depois da Hora do Faro. Até lá. É isso aí, galera. É domingão. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. E como a gente está no final de semana do Dia das Mães, a gente quer aproveitar para homenagear essas mães aqui com nossas mensagens de WhatsApp. Deixa eu ver as mensagens que tem aqui para a gente. A Cleine. Quero desejar um feliz Dia das Mães para a dona Bigair Cassimiro, professora aposentada que ama criar galinha caipira e cuidar das suas flores. Ela mora na fazenda Cedro, em Córrego do Ouro. A Cleine, a irmã da Kelsey, nossa produtora do Cidade Alerta. Olha só, nossa editora do Cidade Alerta. Olha que gracinha, gente. Feliz Dia das Mães para a senhora. Um beijo. A Natana. Nossa homenagem é para a nossa rainha Neurileide. Ela é extensionista social da Imater. Tudo que somos hoje é por ela, pelo seu trabalho e dedicação. Te amamos, mamãe, e seus quatro filhos. Catiúcia, Lorena, Pedro e Natana. Feliz Dia das Mães. Vamos ver a mamãe. Olha que mamãe bonita. Olha que família bonita, gente. Parabéns. Feliz Dia das Mães, viu? A Alana disse assim, Feliz Dia das Mães para a dona Maria Tereza, que é produtora de Guariroba, no município de Aurilândia. Vamos ver a foto. Olha a família toda, gente. Olha, dona Maria Tereza, eu quero fazer matéria com a senhora. Ver como é que funciona o trabalho. Está aqui, a Guariroba está aqui no cantinho. Um beijo, família bonita. Feliz Dia das Mães. Que bacana, né? São essas mães guerreiras que colocam pessoas maravilhosas na vida, né? São essas pessoas que fazem a diferença por aí. Agora, gente, em Itaberaí, uma mãe guerreira que veio da Suíça, criou os filhos numa fazenda. Ela ensinou para eles, desde pequenos, que cuidar do campo e dos animais é extremamente importante. Hoje, já adultos, eles não deixaram o aprendizado para trás e trabalham diariamente ao lado dessa mulher que ensinou para eles. A Revana Oliveira vai mostrar. Margaret acorda cedinho, prepara o café, a comida dos cães, alimenta as galinhas e recebe os filhos que também moram na fazenda e são vizinhos dela. Antes de dividir as tarefas do dia, tem que tomar aquele cafezinho que só a mamãe sabe fazer. E é quando conhecemos a história dessa família que veio da Suíça e fixou raízes no município de Itaberaí. Margaret nos mostra o álbum de fotografias assim que ela chegou no Brasil com o marido. Depois, foto dos filhos. Primeiro, o André, depois Sandra e a caçula Mônica. Todos nascidos aqui, criados, juntos dos animais e da terra. Bom, a dona Margaret e o esposo dela, que é o senhor Herman, chegaram aqui no Brasil em 1981, logo depois que eles se casaram. E foi sorte que nós escolhermos essa terra aqui em Itaberaí, né? Tudo bem, foi através de um outro suíço que morava lá em Goiânia. E meu esposo gostou tanto da terra aqui, que viu que a terra é fértil, tem água muito nascente, mato ainda, que eu acho muito importante. Escolheram e compraram essa fazenda aqui. André é o suporte da fazenda. Desde a horta orgânica junto da mãe, a outras coisas que o pai que está sempre no trator precisa na propriedade. Olha, eu ajudo aqui muita coisa, na fazenda, em administração, análise de solo, melhoramento de pasto, cultivo de milho, para fazer a própria ração para as vacas, né? E esse incentivo que sua mãe te deu, fez com que você escolhesse essa vida? Já pensou em viver na cidade, em ter outra profissão? Não, eu não dou conta de viver na cidade. Minha vida é aqui no campo. Eu amo o campo. Meus pais me ensinaram que em cima da terra a gente pode tirar o próprio alimento da gente, né? E nisso, então eu foquei nesse ambiente gostoso, que é o campo. Agora, para vacinar o gado, Margaret coloca as caixas de isopor e os apetrechos no carro. De lá vai para o curral. Bom, chegamos aqui no curral para acompanhar o trabalho da dona Margaret, mas antes dela começar a vacinação, tem também o cuidado com os bezerros. Ela já está aqui ao lado. Vai ser um trabalho feito entre mãe e filha. Dona Margaret, como é que é esse trabalho? Antes da senhora começar a aplicar a medicação, me explica como é que ele é feito. Sim, tudo bem. A gente olha o estado do bezerro, aí eu vejo que ele está com a cabeça um pouquinho baixa, então, sinal que está doente. Vamos ver direitinho, pode ser o olho, Mônica. Ele tem um olho bem branco até amarelo, então sinal de tristeza. Tristeza parasitária. Além de campeã de equitação na Suíça, Margaret também fez curso de auxiliar de veterinária lá e por isso é tão habilidosa no manejo com os animais. Filha segura e mãe aplica medicação nos bezerros. Terminado o trabalho lá com os bezerros, é hora da vacinação. E aqui, novamente, o trabalho é feito entre mãe e dois filhos. O André está aqui, ele é o responsável por tocar o gado aqui para o Brete, que é onde o animal fica preso para receber a vacina. E aqui, a dona Margaret e a Mônica, que vão fazer a vacinação. Mônica, e para você, como é trabalhar com a sua mãe? Eu vejo que você sabe tudo de fazenda aqui. Foi ela que te incentivou? Desde criança, esse amor que eu tenho por animais, esse cuidado que a gente tem, foi minha mãe que incentivou. E a gente sabe que é muito importante nós mesmos, enquanto proprietários, acompanhar o manejo, a sanidade, para a gente ter a garantia de entrega de um produto de qualidade e crias boas. São 120 cabeças vacinadas em uma única manhã. Trabalho concluído, mãe e filhos dão aquela última conferida no gado. A Sandra, filha do meio, trabalha na cidade, não é todo dia que pode estar na fazenda. Mas também aprendeu tudo por aqui, da mesma forma que a Mônica. Olha, minha mãe é minha grande inspiradora, né? Eu sempre falo que ela é minha rainha e eu sou hoje. Tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu formei, o meu amor que eu tenho por animais, eu devo a ela. Ensinando o valor da vida na roça, Marguerite cultivou também o amor no terreno mais fértil que existe, o coração de mãe. E os frutos estão aí. São meus tesouros, preciosos mesmo, viu? Que coisa linda, né? É tão bom quando a gente vê os filhos reconhecendo o valor que têm as mães. Principalmente as mães que estão aí no campo, ó. Eu falo isso porque a minha mãe também me ensinou o valor que tem na terra, né? O valor que tem na simplicidade, em colaborar, né? E cuidar das pessoas, dos animais. E olha só que bacana. Comidinha de mãe é a coisa melhor do mundo, né? Sara, qualquer coisa. Mãe, um beijo pra você. Feliz Dia das Mães. Eu também tenho muito orgulho de ser sua filha. E não poderia ser uma pessoa melhor se não fosse sua filha, viu? Feliz Dia das Mães pra você que tem sua mamãe, pra sua mamãe, pra todos. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho